Hora da gente falar da política, hoje o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, e outros três nomes assinaram ficha de filiação ao MDB. No último dia da janela partidária para quem é detentor de mandato mudar de partido, o MDB de Teresina apresentou novas filiações, entre elas, líderes comunitários e nomes já conhecidos do meio político, como do atual vice-prefeito de Teresina, Robert Rios Magalhães, provável nome do partido para disputar um mandato de vereador. Estou vindo para um grande partido, um partido que meu pai lá atrás foi filiado, meu tio foi deputado várias vezes pelo MDB, então eu estou aqui, me sinto em casa, estou aqui no templo de Alberto Silva e me sinto em casa aqui no MDB. O evento foi realizado na sede do partido e contou com a participação de simpatizantes, filiados e nomes de peso do MDB. Entre eles, o senador Marcelo Castro e o vice-governador do Piauí, Temístro Crisfilho, que enalteceu os novos correligionários. Cada partido busca novos filiados para fazer a sua chapa de vereadores. E é claro, a partir de segunda-feira, todos os partidos vão buscar falar com o povo para mostrar já o seu pré-candidato a prefeita, vice-prefeito, as propostas para a nossa capital. O médico Paulo Mácio, indicado pelo partido como pré-candidato a prefeito de Teresina, na chapa do deputado Fábio Novo, também presenciou as novas filiações. O MDB hoje está em festa. Nomes de homens e mulheres que, de maneira muito honrada, construíram e constroem a história da cidade, estão se somando num projeto para reconstruir Teresina. Para Marcelo Castro, com a chapa proporcional fechada e a indicação do nome do vice, o MDB está pronto para a disputa eleitoral deste ano. Nós estamos formando uma chapa forte, nós temos o pré-candidato a vice-prefeito, que é o doutor Paulo Mácio, e estamos formando uma chapa forte para disputar com competitividade a chapa de vereadores aqui de Teresina.